Dominou na entrada da área Bateu pro gol, bateu mal Arthur Levantamento pra área Toque de cabeça GOOOOOOOL Do Bahia O Bahia abre o placar na marca dos 3 minutos desse segundo tempo Kaique Chegando na segunda trave Tocando de cabeça A bola morre O Arthur se aproxima Shailon olhando pra área De perna esquerda, fez o cruzamento A bola passou na segunda trave Hernando furou Teve a chance de fazer o segundo dele Parece que o kick da bola atrapalhou o zagueiro do Bahia Olha lá o cruzamento de canhota Passou pelo Xandão Mais uma cobrança de escanteio Toque de cabeça O goleiro tava fora do gol O Xandão tocou de cabeça A bola foi pra fora Olha lá o cruzamento do Arthur O Xandão tocou de cabeça O goleiro tava atrás dele Bola pra fora Tiro de meta pra aqui Mas tem dois no Bahia E o Bahia quer mais Arthur com velocidade Fez o cruzamento A bola sobrou com Gilberto Pra fora O artilheiro não costuma perder uma chance dessas Ele não acredita que perdeu esse gol Olha esse contra-ataque Arthur no cruzamento O zagueiro falhou Ele teve tempo de ajeitado com a marcação da falta O Gilberto não gostou da reação da atitude do volante da equipe do Jacobina O Gilberto ainda muito chateado Vai argumentando ali com o Thiago Carnaíba O Gilberto ainda é uma ideia de que o Daniel